Deputado Estadual João Peixoto, o senhor não tem vergonha na cara, não? O senhor não tem vergonha na cara, não? Cadê a sua moral? O senhor não tem família, não? Não tem dignidade? O senhor deixou de representar hoje o Rio de Janeiro E passou a representar bandidos Cabral está preso, deputado Cabral está preso, deputado Assim como estavam presos Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi E o senhor abriu a porta da cadeia dos três Representando bandidos Os, por unanimidade Foram presos pela justiça Deputado O lixo lá de cima É eleito pelo lixo aqui de baixo Vamos lembrá-lo disso na próxima eleição Obrigado Obrigado Obrigado.